Salve família, tá começando mais um vídeo do moleque mais chave de São Paulo Se você não me conhece, deixa o seu like, se inscreve porque meu canal tá crescendo bastante Acreditando, sem precisar passar por cima de ninguém Porque aqui é gravar no ar, tomando vaio Não pode esportar meu cavalo branco Você é o bichão mesmo, hein, dois Fonte, água com S e com Z Eu vou degustar só o sentido Eu vou degustar só porque eu só posso sentir aquele aroma de caldo de bote, tá ligado? Só pra sentir aquele caldo gostosinho Você é o bichão mesmo, hein, dois Nossa, mano, quando eu trouxe isso aqui, família, eu fico online, tá ligado? Daquele jeito, família E eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando, criticando Porque meu canal tá crescendo bastante Acreditando, sem precisar passar por cima de ninguém Porque muitos criticam, muitos não ajudam E eu luto E é isso, família Rapaziada, hoje eu vou lançar uma música mais nova Agora são 8h18 Errou! Hoje eu vou lançar o react mais foda de São Paulo Família, nós é o funk Com o MC Caco MC Neguinho do Caxeita MC Cadu Leozinho ZS E MC Joãozinho VT, mano Meu Deus do céu Olha o trio, família Aqui não tem os bravos, família Você é louco? Vamos gravar esse act foda Porque aqui parece que é motivação, né, mano? Porque os caras gravam vídeo mais nas comunidades, tá ligado? E é isso aí, mano Vamos colocar o fone Meter marcha Tá ligado, filho? Aí vocês devem estar me perguntando Nós é o funk Tipo, gravando um react O que te lembra, família? Motivação? Tá ligado? Inspiração? Vamos lá, filho Vamos curtir o som, hein? Nós é o funk Funk Tá começando, hein? Olha o gato caindo Olha o gato caindo É o DJ JR De maloqueiro pra maloqueiro E aí, doutor Posso te fazer uma pergunta Você me responde se você conseguir Já faz um tempo que eu tô na minha luta Só que até hoje ainda não entendi Porque quando eu tiro o carro pra fora Na próxima esquina eles vêm me parando Se eu tiro o dinheiro do caixa Tenho que provar com o que é que eu tô gastando Será que era porque quando não tinha? Era difícil se encontrar aqui O motivo do porquê que nós não tinha aqui Hoje é o mesmo que me trouxe aqui Nós se mata em troca de trocado Toma prejuízo, sai prejudicado Porque sempre que eu ligo a TV Vejo um irmão meu moê Sei que é difícil, você tem que aceitar Dividir muro com quem vem de lá Calma velho, cê vai ter que entender Que tudo tem um porquê e eu tô pra te provar Que eu vou dar mais valor que você Abre as portas pra não derrubar Olha pra mim, diz o que é que cê vê Que isso aqui não é questão de explicar Nós é o funk, nós é correria Nois tá por aí, tamo em todo lugar Tamo até onde cê não queria Pra nós não é conquista, cê faz, cê alcança Nós tá por aí, tamo em todo lugar Tamo até onde cê não queria Pra nós não é conquista, cê faz, cê alcança Mas aí, primeiramente Licença pra poder chegar Desculpa, incomodou, mas esse aqui é o nosso jeito Eu vi de longe onde eu tava, não dava pra escutar Mas agora eu vou cantar, ver se me escutar direito Como cê sente quando eu paro do seu lado No farofo, maçado de cavalo novo Com o sentimento de ser que ela no YouTube Vê que os caras que se odeiam acertaram de novo É tanto que eu ouvi dizer O que cê quer ou cê vai ter O que a mente imagina, cê vai lá e blusa Hoje tá dando pra escolher GLA, MG, tenda é preta, branca, pequena e também robusta E a falha permitida que é só na sobrancelha Não erro no quintal, que é pra também errar na pista Sem cair pra pilantra, no crime eles me assemelham Falam que dá na tela, ainda pago aceita a vista Mano, olha a parte do quadro Preferia mal falar Se foda, mundão é assim mesmo Na zoa tem vários passeios Mas quando acabar com essas coisas Cê vê, foi quem vê Nós é o funk, nós é correria Nós tá por aí, tamo em todo lugar Tamo até onde cê não queria Pra nós, não é conquista Se é fácil, alcança Licença que vem com os pés na porta mesmo Quando eu passei veneno, você nunca me ajudou Quando o meu muito se foi, levou uma parte de mim Os filha da puta ilha falando que ele deu boi Oh boy, pra que, pra que, por que 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 vocês querem de nós Favela do original Só queremos soltar voz Quando vê, nós de GL e a por aí vai se morder Sente só um ódio e a revolta De quem já passou fome É triste saber que ninguém mais se importa É data de internet que vocês gostam Pra essa pergunta cês não tem a resposta Quanto aos parceirinho meu que se foi As brisa de loucura deu tudo essa bosta Sociedade oposta Amo o que cê tem, mas planeja que dá um tiro nas costas Cuidado é várias propostas Tem doce bala, lança muita chota Cuidado que o mundo é diferente da ponte pra cá E cê por sofrer mim, senão cê vai se arrastar E a vida não, é um parquinho de diversão, velhinho Sinceridade é uma coisa que não tem mais por aqui Violência nas quebradas é muita discriminação Vejo pobre cê é no tirado de louco Cipo até tomando soco no enquadro interrogado Porque tem um robôzão Cê tirou da odd, cê trampa de quê? Calma lá senhor, pergunto eu vou responder É que eu sou trabalhador, não tem por que me ofender É muita coisa nesse mundo que não deve acontecer Aqui são vários, arrancando pouco o que nós ganha no trabalho Minimo salário pra viver, minhas contas pra pagar Eles não querem saber, só pensa em atrasalado Mas eu vou fazer o quê? Vou cantar meu funk, seguindo adiante Dedicar meu tempo, ser melhor que ontem Eu quero conta meu mano e vou lançar um possante Uma goma pra rainha, sei que não tá longe Mó saudade de um truta que me faz Mó falta se encontrar hoje do outro lado Na minha mente ele fez moradia Te trombo um dia, meu mano Thiago Um forte abraço, meu aliado Sigo o legado correndo por nós Daí de cima vai ter mó orgulho De ver que nos bailes só toca minha voz E nós é correria Nós tá por aí, tamo em todo lugar Tamo até onde cê não queria Pra nós não é conquista Se é fácil alcançar Nós é o funk, nós é correria Nós tá por aí, tamo em todo lugar Tamo até onde cê não queria Pra nós não é conquista Se é fácil alcançar Tá, mano Família, que música foda, né, mano? Os caras falaram que é realidade, tá ligado? Porque os pobres, tipo, sofrem muito, tá ligado? Quando tomam em quadro da polícia, tá ligado? Mano, os caras passou a visão foda aqui Não dá nem pra falar qual MC que ficou mais foda Do neguinho do cacheta MC Cadu, Leozinho ZS, MC Caco E o Joãozinho VT, né, mano? Tá ligado? Mas o mais foda que eu curti bastante aqui Foi a parte do MC Caco, né? Porque ele passa aquela visão, família E o neguinho do cacheta, né? Porque ele é das antigas, tá ligado? Todos os MC é novo, tá ligado? Se inspira nele, mano E pra finalizar aqui, pai A parte do Joãozinho VT, mano Ele passa uma visão, tá ligado? Por exemplo Que um favelado pode, tipo Muitos criticam o favelado Porque não pode vencer na vida Não pode ter aquela motona Aquele carrão Que pergunta Como comprou, tá ligado? Tipo Ainda mais quando tomam em quadro, mano Meu Deus do céu, mano Essa aqui ficou muito foda Você é louco, pai E por isso que você tá em alta, né, mano? Os caras gravaram tem um dia Tá em alta no YouTube, pai Meu, os caras Meu Que música foda, mano De verdade, mano E é isso aí, mano Como os caras falam, né, mano? Tá ligado? Nós é o funk, tá ligado? Porque o funk, tipo Ajuda muitas, tipo Comunidade E o pessoal não vê isso Tá ligado? O pessoal ajuda A pessoa que tá precisando De cesta básica Tá ligado? De tudo, mano E ficou muito foda Essa música, tá ligado? Todos eles se encaixam Certinho na música Ficou muito foda Meu Nós é o funk, tá ligado? E é isso aí, família Eu curti esse act foda Se eu tô gravando aqui Porque eu sou assim, tá ligado? Eu sou diferenciado Eu gosto de falar O que eu curti E o que eu não curti, tá ligado? Mas é isso aí Se você gostou Se você curtiu Se você não gostou Se você não desgostou Pai, é isso, mano O funk é isso Se você curtiu Deixa seu like Se inscreva no canal Quero pedir muito obrigado A todo mundo que tá comentando Criticando, família Isso daqui só faz motivar Continuar com o meu sonho Que é apenas um Fazer acontecer Crescer o meu canal E motivar pessoas Que tenham um sonho, fechou? E é isso, mano Tamo junto Arrasta pra cima Esse aqui já foi É isso aí Tamo junto Acordou, acordou Tamo junto É nóis E é isso, mano Se você chegou Tamo junto É nóis Ai, ai Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô